Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Chegando na área com mais um Like Us Training. Hoje vai arrebentar, né, D.A.? Setembro vai arrepiar, meu querido Edward Ross. Setembro que eu acho que bem esperado, né? Todo mundo sempre pergunta, né? Eu não aguentava mais agosto, vou ser sincero. Não porque eu não quisesse falar com vocês, aí a nossa galera do Google Podcast, do Deezer, do iTunes, do Spreaker, do Spotify. Chega de linguagem corporal, né, D.A. Turma do YouTube também. Não, na verdade não é chega de linguagem corporal não, meu querido Edward, porque vocês vão ouvir, e a gente vai debater também, que a linguagem corporal vai ser muito importante para esse tema universal que é o mês de setembro. Só que eu não aguentava mais o mês de agosto, porque até que pariu, cinco domingos. Só de linguagem corporal, né? Era o mês interminável e só saindo da conta, né? O voador sendo mais voador ainda e precisava virar esse mês logo e aí virou. Mas é embora seja meio complicado isso, né, cara? Porque a gente sempre fala para os nossos extraordinários e extraordinárias. Tomem cuidado com a aceleração do tempo, porque a gente passa a não viver o dia de agora, né? Isso é interessante. É legal a gente se programar para o que vem aí no futuro, sempre planejar futuro, médio, longo prazo, ok. Mas também tomar cuidado que a gente precisa viver o agora, né? É, muita calma, né? Que é exatamente um dos principais elementos que a gente vai falar aqui. Calma, segurança, ansiedade. Vai ter um mês que a gente vai falar de ansiedade de aproximação para aqueles de vocês que são aterrorizados. Acho que é o próximo domingo. O próximo domingo a gente já vai soltar um episódio falando exclusivamente de ansiedade de aproximação. E é um dos fatores também primordiais, assim como a linguagem corporal e alguns outros elementos que a gente vai abrir hoje falar sobre... É a abordagem numa primeira instância, mas a gente vai classificar como abrir conversa a barreira que não deveria existir. Sim. Que também é sinônimo de abordagem, mas a gente não quer usar a palavra abordagem Só abordagem. Porque para você, Eduardo, ele soa como... É um enquadro. É de preso, né? É o famoso enquadro dos nossos amigos policiais que estão nos ouvindo agora ou de qualquer membro da Força Armada. Mas a gente não quer usar esse estereótipo de abordagem como se fosse uma coisa pejorativa, como se fosse uma coisa negativa. E abordagem é uma palavra boa, porque a gente está basicamente falando de como chegar para conversar com estranhos. Aquela gata lá tão intimidadora, ela é estranha, você não a conhece, quer conhecer. A gente vai falar também bastante dessas barreiras que a gente acaba criando, principalmente quando é para falar com alguém, teoricamente, de um status mais elevado da gente. Às vezes um chefe da empresa, às vezes alguém que pode oferecer uma oportunidade. E é legal a gente ter aquela calibragem, aquele jeito de conseguir chegar nessas pessoas, ser amigável, ter uma conversa boa, passar aquela coisa de bastante normalidade, conseguir ter conversas e interações agradáveis. Não só com as mulheres lindas que a gente encontra, mas de forma geral, né? Uma que, assim, você estava falando aí, Deá, fazendo seus anúncios. Eu acho que uma legal para a gente pegar e começar isso aí é que a gente está refazendo esse episódio, né? A gente está fazendo agora o mês inteiro sobre abertura de conversas, sobre essas abordagens, como que a gente vai chegar nelas, chegar nessas pessoas. E dá para relacionar isso com o nosso antigo episódio, que foi um dos nossos primeiros. A gente, claro... Um dos de maior sucesso que a gente teve... De maior sucesso! No nosso começo aqui no Like Us Training. A gente teve que refazer, repaginar, porque muita gente chegou depois e talvez não estivesse tão atualizado quanto a gente vai atualizar agora. E, principalmente, a gente está ampliando, né? É, estamos ampliando, a gente vai chegar mais fundo. A gente está fazendo exclusivamente esse mês para abrir a conversa. Mas o que eu ia citar, Deá, é exatamente uma coisa que você não está vendo, Deá, aqui, mas quando a gente fez o episódio, a gente fez gravando no laptop, com microfone de laptop, e quando a gente olha a forma de, assim, abordagem, como é que a gente fazia o programa, era muito mais tenso. Hoje eu estou aqui, reclinado, com o pé para cima, você está aí no sofá, aí, relaxadão. A gente não está, tipo, montando em cima do microfone, com aquela tensão de, ah, fala isso, fala aquilo. Então, se você já está acostumado a nos ouvir e já nos ouveu há bastante tempo, você vai perceber também que a gente está muito menos enrijecido, né? Muito menos duro o programa. E é basicamente isso. A gente não está mais marcando o telefone. É exatamente a tal da calma, da calibragem, de um jeito um pouco melhor de chegar, de falar, de transmitir essa calma, que a gente vai conseguir fazer melhores abordagens, conversar com aquela gata, conversar com aquela pessoa e passar essa calma, né? Não desespero. Não é não, Pedro? Com toda certeza. Qual que é a importância, na sua opinião, da abordagem ou barra abrir conversa? Eu acho que é uma parte fundamental na qualquer lance de atração e sedução, seja com mulheres, seja você mulher com homem, enfim, seja num trabalho, seja na sua família, tudo mais. Qualquer tipo de abertura, de conversa é de suma importância, porque é o elo de ligação para a sua conquista, para aquilo que você deseja ser conquistado. O segredo, você matou aí a charada, D.A., quando você fala um elo de ligação, porque assim, vou até dar uma adiantada aqui, porque você me pergunta, muito importante, qual que é a importância? Quando a gente fala que é uma barreira que não deveria insistir, porque apesar de essa abordagem chegar, puxar papo, começar essa conversa, ser algo realmente muito importante, é essencial que você chegue e abra a conversa para você conversar e conhecer pessoas, né? A gente estava falando de quão óbvio isso é, mas cara, se você quiser conhecer mulheres, você vai ter que chegar nelas, você vai ter que conversar com elas. Eu acho óbvio, mas vamos deixar falado. Mas é assim. A gente teve, só para explicar para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, a gente teve a nossa reunião de pauta aqui para programar como a gente ia fazer esse episódio e a obviedade que o Eduard enxerga, eu sempre falo para ele, não necessariamente todos vão enxergar, porque ainda existem muitos homens que, por exemplo, acham que é a mulher que deve vir para cima dele e abordá-lo, né? E abrir a conversa com ele. Não é, é nesse sentido que eu acho que não é tão óbvio. E é assim, porque a gente ensina atração, a gente fala que elas vão vir, então, como assim? Se elas vêm, que elas venham. Aqui no Like Us Training a gente não passa a coisa paliativa, a coisa instantânea, né? A fórmula mágica do... Ah, o miojão, não é miojão aqui, a gente trata o prato com muito mais carinho, com muito mais cuidado, com muito mais detalhe e é por isso que a gente está abrindo esse assunto que é o abrir conversa, de novo, é o elo de ligação que vai fazer a coisa acontecer. E essa importância que você perguntou, esse comentário do elo, ele tem essa... Cara, a relevância disso é demais, sabe por quê? Porque a importância da abertura é mínima, ela é quase inexistente, provavelmente vai ser um dos assuntos, você falou mês de setembro foi cansativo, provavelmente... Não, de agosto. De agosto, é. Esse de setembro provavelmente vai ser bastante também, porque, cara, a abertura, ela não tem quase importância. Eu coloquei aqui, mais à frente, para falar um pouco da regra, que a regra, a abertura, é uma coisa de segundos. É uma questão de cinco segundinhos. Sabe uma correlação legal para fazer? No stand-up. Quando sai aquele cara, pô, tu entra no palco, tá todo mundo aplaudindo, ele com o microfone, ali, parado, quieto, sem falar nada, tá com uma plateia. Qual que é a primeira coisa que ele vai falar? Ele vai fazer um comentáriozinho rápido, uma observação, uma piadinha rápida, bota a galera para dar risada, aí ele começa a contar as histórias, começa a falar, ele entra, sabe, naquele roteiro que ele geralmente vai fazer. Só que a abertura é o quê? É aquele primeiro pá! É simplesmente você, tipo, é igual uma aterrissagem de avião, cara. Aterrissou, você já está na conversa, já era abertura, passou esses segundos. Mas você usou uma expressão que me incomodou um pouco, que é a importância, não é tão importante. Então, vamos deixar... Não, ele é essencial. Eu sei o que você quer dizer. Ele é essencial, né? E aí é só esclarecer, não tem uma importância em relação ao que vem depois. É, exatamente, não precisa nem ser relacionado ao que vem depois. Não vai ter tanta importância a forma como você abriu. Até porque, às vezes, a gente pode abrir, vai lá, no caso de um xaveco numa mulher, a gente pode abrir com uma das coisas mais tolas. Tolas! Mais bobinhas, mais banais que a gente possa imaginar. Só que pode dar certo. Claro! Por quê? Porque a mulher, já aconteceu isso comigo, a mulher que recebeu o xaveco mais furado, ela simplesmente me aloprou. Pelo xaveco furado, mas te aceitou, né? Você não tinha uma melhor pra vir puxar o papo, não sei o quê. E o que eu trouxe aqui é exatamente pra contar essa dinâmica. O porquê que isso vai funcionar e o porquê que não. Porque a gente tem um fenômeno rolando na internet, Béa. Opa! Que é o quê? Que são aberturas, que é o tempo todo, cara, basta você pegar e dar um Google e colocar aberturas, pua, como chegar nela, aberturas, quebra-gelo, que você vai ter listas e listas, e-books, PDFs, todo tipo de... E assim, é o que chamam de cantadas, né? E, cara, ó, pra você que tá aqui ouvindo a gente agora, a gente não recomenda isso. Eu vou explicar exatamente o porquê que eu não recomendo que você fique obcecado, buscando aberturas e decorando elas e pegando pra aprender. Porque sensibilização... Vai ficar muito mecânico, né? É perfeito, exato. Mas mecânico num outro sentido, porque... Porque a sua cantada ruim pra ela, ela poderia ter sido mecânica também e também funcionar. Perfeito. Existem dois tipos de mecânica nessa situação. O que a gente quer que você extraordinário se torne, que seja mecânica as suas atitudes, mas uma mecânica de forma genuína, de uma forma que seja com vontade, que seja do coração. Então, você fala... E não o mecanismo, o ardiloso, que é exatamente esse mecanismo que boa parte da comunidade na internet passa. É, porque se a gente quer atração... É coisa paliativa. Exato. E se você quiser atração, você quiser que ela fique atraída, você quiser ter sucesso com aquela gata, você, cara, você tem que se relacionar com ela de forma genuína, natural, se relacionar sem roteiro. Você tem que falar de si, perguntar pra ela dela, sabe? Trocar uma ideia e fazer aquele flerte, aquele banter, que são assuntos que a gente vai chegar no mês que vem. Só que assim, assim que você fizer essa conversa divertida, você vai perceber que roteiro é algo que, no geral, atrapalha a gente. Ah, coisa roteirizada. É, porque ele corta essa genuinidade, essa naturalidade do qual a gente tá falando. Então, essa barreira que a gente fala, existem alguns aspectos, porque a gente fala, ah, tudo bem, é a timidez. Ou talvez, como a gente falou já recentemente até, às vezes você não se considera tímido, só não sabe o que falar pra ela. Porque você sabe que chegar e falar, ah, lá em casa, gostosa. Certo, é uma abertura? É, mas é uma abertura que não vai dar em nada, obviamente, né? A gente já sabe dessa. Que o ideal é que você converse, e que você converse de forma genuína, natural, normal, né? Sabe uma das dificuldades maiores que o ser humano tem? Saber fazer perguntas. Ah! E isso aí entra exatamente, não só na abertura, na abordagem, mas entra também no seu flerte, entra em qualificação, entra no banter, entra em tudo, né? Eu trabalho com, sou jornalista formado, e eu trabalho entrevistando pessoas, né? Teve um momento da minha carreira que eu tive que fazer com que as pessoas fossem repórter por um dia. Cara, a dificuldade que eu tinha para fazer com que essas pessoas criassem perguntas era, assim, tamanha, que até desanimava, de certa forma. Era interesse genuíno, o problema era esse? Que as pessoas teriam que forjar, de certa forma, um interesse para conseguir fazer uma pergunta boa? Olha, eu vou te falar, era um tema específico, nada tinha a ver com sedução e atração, mas era um tema específico. Só que a dificuldade que a galera tinha era de realmente criar uma pergunta. Criar uma pergunta que, por exemplo, não tivesse uma ligação com a própria pessoa, que é o lance do quê? Do eu acho, eu quero, eu penso... Perfeito. Ou buscar algo que é familiar, ou seja, da sua comunidade. Do meu, ainda do meu. Ele tem dificuldade, por exemplo, de fazer uma pergunta pensando na outra pessoa. Exato. Ou pensando no ambiente que está naquele momento. O que você falou é, assim, é essencial para quem quer ser mais atraente. É o mais essencial, porque se você não consegue sair do seu próprio mundinho, da sua própria bolha, conversar com pessoas sobre a vida delas, sobre o que interessa a elas, o que elas curtem, você não vai conseguir atrair, seduzir, você não vai conseguir aumentar esse carisma, porque você ainda continua pensando com aquele eu. Eu, 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 o que eu acho, o que eu penso, o que eu vi, o que, sabe, minha opinião. E é verdade. E, assim, é uma das maiores regras. Até para a abertura, que a gente, aqui, não vai necessariamente passar exemplos. A gente tem até exemplos, talvez vai falar em outro domingo aí. Só que, quando você torna o assunto, não só do seu flerte e banter, mas também da abertura, que o assunto seja ela, você tem muito mais chance de sucesso com isso, né, cara? Ó, uma dica aí para quem acompanha esporte, acompanha futebol e tudo mais. Um exemplo de pergunta preguiçosa, e aí vocês podem adaptar para o dia a dia de vocês. O que você acha? Não, podem reparar que 70% das perguntas tem relacionada à palavra importância. Qual a importância de estar... Por exemplo, no futebol, o cara vai lá, faz um gol e o gol da vitória. Pergunta lá na saída é, qual é a importância desse gol? Na sua carreira ou para o time? É aquela pergunta... É aquela pergunta blá, blá, blá mesmo. É a pergunta preguiçosa. Enche a linguiça, é. É a pergunta preguiçosa. É a pergunta na qual o repórter, ou a repórter, ela quer uma resposta, sabe? Ela quer que a pessoa fale, simplesmente. Ela simplesmente deixa a pessoa falar e tudo mais. Fica essa dica. Fazer perguntas é fundamental para a gente criar um envolvimento e abrir uma conversa. E, assim, dessa questão de pegar cantadas, roteiros, que a gente pega, se você olhar na internet, você vai achar esse monte. A gente não necessariamente recomenda, mas que nem você falou, daquela abordagem que você fez com aquela gata, que foi tosca, foi mecânica e mesmo assim ela falou, pô, sério? Você vai vir com essa cantada aqui e tal? Mas funcionou. Então, é importante já ressaltar logo de cara, D.A., você já tinha a atração inicial, certo? Perfeito. Porque se ela já está atraída... Já tinha a linguagem corporal. Já tinha a linguagem corporal. Já tinha a boa impressão. Boa impressão. Exatamente. Aí você pode chegar e falar até blá, 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 whisky sachet, sabe? Alguma coisa assim. E ela vai dar risada e você vai conseguir entrar num assunto. E você viu que essa entrada, essa cantada, essa abertura, essa abordagem, foi o quê? Três segundos. Você fala um negócio. Tipo, quantas vezes eu já não chego naquela abordagem pra aquela gata e cheguei e falo, pô, a gente, sabe, se cruza tanto na balada, tive que vir aqui e falar oi. Quanto tempo levou isso? Três. Três segundos. Ah, oi, sou o Edward. Acabou. Porque aí a gente tem... Aí não acabou a abertura. Ela já recebeu, você já está dentro de uma conversa. Então, mas quando você olha e busca roteiro, busca cantada, você pode até achar várias boas na internet. E tem muita cantada boa, muito roteiro bom. Só que eu quero que você entenda que, que nem o DA ressaltou, ele, por causa da falta de genuinidade, porque ele é mecânico, vão surgir alguns problemas. Problema número um, o vínculo. Essa coisa de você criar uma conexão não vai criar uma conexão. Se ela aceitar a cantada e você continuar a conversa, aí você tem a chance de criar conexão. Mas a cantada, a abertura, não criou. Outra. É importante você chegar... Quando você usar essas cantadas que você pega, essas aberturas da internet, é importante que você calibre isso. É algo que você já diria, sabe? Olha a palavra aí, calibre. Calibre. Então, você olha pra aquela... Pô, se você gostou daquela abertura que você viu, quer anotar ela, pega, anota, usa. Mas tem que ser algo que realmente seja congruente com a sua personalidade. Tem que ser algo que você realmente diria. Pode ser criativo, que você nunca pensou em falar. Pô, nunca pensei nessa. Mas seria algo que eu diria. Então, essa, sabe, vai começar a melhorar um pouco esse desempenho. Porém, se você começar a decorar, quando a gente fala da barreira que não deveria existir, imagina, cara, um cara que fica estudando material pua, fica estudando abertura, rotina, decorando. Cara, tem tanta coisa importante que a gente passa aqui, que você tem que aprender. Opa. Ficar decorando abertura? Não, né? Que é aquilo que eu falei. A importância da abertura, sim, ela é essencial, mas a importância é quase zero, né? Ó, vamos partir de um princípio, a partir de um pensamento. Você conhece Maia Ângelo, né? Opa! Famosa ela, hein? Sim. Vale a pena citar Maia Ângelo, né? A gente tem essa citação aí, né? Sempre. Maia Ângelo falou, no final do dia, as pessoas não vão se lembrar do que você disse ou fez. Vão se lembrar de como você as fez sentir. Exato. Vou pegar um exemplo, assim, basicamente. Você tá andando, e na rua, calçada, aquela coisa toda, e você abre o sorriso pra alguém ao passar. Não importa se seja mulher, se seja homem. É, você já jogou bom sentimento, né? Tá passando, você abre um sorriso e diz, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é a sua reação? Né? Eu jogo, qual seria a sua reação? Aí, vai de cada um. Vai de cada um. Tem gente que vira a cara, claro. Ué, vamos lá. Tem gente que vai virar a cara. Tem gente que vai falar bom dia, por quê? É, minha vizinha. Fala só se for pra você. Tem gente que vai falar só se for pra você. Percebam que é esse tipo de pessoa que a gente não quer que você extraordinário ou extraordinária seja. Com certeza. A gente quer que você seja exatamente a pessoa que passou e abriu o sorriso pra você e te dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. E que nem as dicas que a gente deu pra impressão e pra linguagem corporal, se isso não é o você natural, passa a forçar isso. Passa a fazer. Porque assim, Bé, pensa quando você... Você acabou de falar de perguntas. A gente tá falando de abordagem, chegar pra abrir conversa, né, chegar na mina e puxar papo. Você falou de perguntas. Então vamos supor que você entre com aquela famosa abertura de opinião. A gente não vai falar das técnicas nesse episódio, mas vamos lá. Onde você simplesmente chega e pede uma opinião pra ela. Bé, imagina você fazer uma abertura dessa, tipo, o que que você acha ou qual a importância, aquelas perguntas lá. Se você não se importar com a resposta, como é que vai ser a sua linguagem corporal? De que jeito você vai jogar essa pergunta se você não tá nem aí com a resposta, sabe? Então esse é outro problema também do material decorado. Porque se você decora, ah, você sabe que você tem que falar isso, sabe? Vai ficar meio Jude Law no... É, inteligência artificial. Inteligência artificial, é, robozinho, exatamente. Cabeça pro lado. Perfeito. Porque, assim, fica mecânico e você, que nem a Maya Angelou falou, você não passa o melhor sentimento pras pessoas. Você não passa interesse pras pessoas. E é importante, principalmente com aquela gata, você mostrar interesse. Que esse é o jeito correto de mostrar interesse, né, cara? Então você, voltando ao exemplo de você passar na calçada e ou dar bom dia com um sorriso e ou receber esse sorriso e esse sorriso, né, esse bom dia, é você ter a mais tranquilidade possível e felicidade em estar ou passando a mensagem ou recebendo. Porque sorriso gentil é contagioso, galera. É, a gente falou, cara, a gente sempre fala, né, cara, se você estiver relaxado, se você estiver sorrindo, se você estiver cagando e andando porque o mundo é pobre, sorria, né, sorria, a gente tá vivo, a gente tá com saúde, a gente tá com capacidade. Aí ele tá falando, nossa, o DEA tá dando uma de pastor agora. Mas não, mas DEA, pensa na nossa capacidade social e capacidade com mulheres, não dá pra afirmar facilmente que você vai conseguir pegar essa capacidade com mulheres, capacidade social, e fazer ela vezes 10. Você vai aumentar ela vezes 10, simplesmente ao abrir o sorriso. Basta ver, por exemplo, a postura, a linguagem corporal de apresentadores e apresentadoras de programa de auditório. Exato. E aí, pra todo mundo, Hulk, Faustão, Eliana, Xuxa, tem um monte de apresentadores que sempre, sempre vão passar alegria pro telespectador. Sempre é alegria, é sempre sorriso aberto, é sempre o peito estufado. Sim, sim, o semblante aberto. Mesmo que ele estiver falando algo sério, ele nunca vai ficar de uma forma... Encolhida. É, exatamente. Veja os apresentadores de jornal, de telejornal, cara. Quando que você vê os caras cruzar o braço e se encolher? Mesmo que seja o assunto mais pesado possível, né? Ele tá com as mãos na largura do ombro. Por exemplo, taxa da luz, 15% a bandeira vermelha. Ele pode passar com a maior lamentação possível, né? Pra tentar passar aquela emoção, né? Que ele tá sentindo o drama. Mas ele não mostra a raivinha dele, né? Mas ele, primeiro, não mostra a raivinha dele e, segundo, ele não deixa de falar de uma forma que ele seja imponente. Que é o quê? Governo aumenta as tarifas de luz em todo o Brasil. Sim. Ele não falou com uma forma retraída. É, pra dentro, né? E mesmo ele não abrindo um sorriso, literalmente, ele não deixou de falar com alegria essa notícia. Não é uma alegria de, tipo, ah, sou sádico. Ideal. Mas é uma alegria do quê? Ele quer fazer com que essa abertura de conversa com você, espectador, seja bem recebido. Seja bem recebido. Exato. Ideal. E, olha, eu não falei no pré-show ali, quando a gente tava discutindo, que ia entrar muito, né? Essa parte de linguagem corporal e outra, até quando a gente falar de técnicas mesmo, de como fazer essas aberturas, de como chegar e fazer essas abordagens, que realmente vai entrar muito em ação. Por isso que a gente passou um mês falando de linguagem corporal. Que quando a gente fala aberto, você já sabe que aberto não é necessariamente o positivo. Que é aberto simplesmente da postura da pessoa e tal. Se você não sabe o que o DA tá falando, volta lá e ouve, certo? E prestem atenção, porque isso é chamado de contágio emocional, né? Se você vai lá e passa uma linguagem corporal e uma abertura com um sorriso, quando você tá nos ambientes, chegou nos ambientes e tudo mais, né? Sabe por que é chamado de contágio emocional? Porque a tendência é que haja uma imitação. É, o espelhamento. O espelhamento de expressões. Exatamente. Voz, postura. O frame mais forte vai ganhar. Exatamente. Ou seja, se você mostrar aqui de forma genuína, que você tá aceitando aquela situação de bom grado, mesmo que seja uma rejeição, e a gente vai falar também de rejeição aqui. Exato, sim. Vai falar de ouvir ou não, né? Nem toda conversa será aberta e será bem-sucedida. Você vai tomar muitos não, muito fechamento de porta na cara, mas o importante é que você sempre pratique. Idear. E você chegou e você citou, porque o único exemplo que a gente pegou até agora aqui no programa foi você falando de chegar com uma cantada, uma abertura bem chula pra mina, ela se tá como é chula, mas mesmo assim deu certo, o papo continua, você tá dentro. Porque isso só chega pra provar, mais uma vez, que a sua primeira impressão, a impressão que você passa, o que você faz ela sentir, sua linguagem corporal, fazem muito mais efeito, tem muito mais importância do que a própria abertura, né? Nós vamos ter um episódio, ainda dentro do mês de setembro, nos próximos domingos, sobre abordagem durante o dia. Sim. Cara, eu tenho muito mais exemplos. Ah, vai ser bom. Porque a minha, entre aspas, especialidade... É essa, exatamente. Entre aspas, porque assim, é mais ou menos um mecanismo preguiçoso, um gatilho preguiçoso que eu dei pra minha mente, que é o quê? Puta, eu poderia ter trabalhado mais baladas, né? Sim. E não trabalhei porque eu tinha ansiedade de aproximação, que a gente vai falar na semana que vem. Mas a balada, ela é mais difícil. Assim, fazer durante o dia, na calçada... A gente vai falar sobre isso. Você vai ter que compartilhar um pouco dessa lógica sua. Sim, eu tenho, e pra mim é muito mais... Pra mim sempre foi muito mais fácil, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas os detalhes do porquê que eu acho mais fácil a abordagem durante o dia, e eu não tô falando simplesmente... Eu tô excluindo o âmbito de trabalho. Embora o âmbito de trabalho tenha... Mas a dinâmica é parecida, né? Tem um monte de mulher gostosa, tesuda... Não recomendamos que você pegue e comece a... Eu recomendo, mas tem que ser muito, muito, muito cauteloso, mas isso a gente fala mais pra frente, né? Um dia a gente faz um episódio desse, né? Com toda certeza. Então, mas... Assim, pra resumir, cara... Mano, você... Se você quer mais intimidade, você quer mais sexo, você quer melhor vida social, estilo de vida, mais mulheres, mulheres mais bonitas, enfim... O caminho é você ser genuíno. O caminho é você melhorar o você. O que tá vindo de dentro pra fora. A sua capacidade de flertar. Usar a banter, que a gente ainda vai falar disso aí. A gente já falou sobre sua impressão e sobre sua linguagem corporal. Já vai fazer uma puta diferença. Mas como... Que nem a Maya Angelou falou. Se você for realmente capaz de ser aquela pessoa que diverte as outras. Que as pessoas se sentem divertidas, à vontade, etetidas. Quando elas estão com você. Sem você ser aquele macaquinho dançante. Que tá tentando provocar emoções nas pessoas. Mas simplesmente sendo genuíno e natural. Deixando que aquele você mesmo saia. Que é aquele, né... Aquele conselho perigoso, né? Ou seja, você mesmo, né? E pensar, galera, que o lance de ser genuíno passa muito por você conseguir enxergar bom humor em tudo, em tudo, em absolutamente tudo na sua vida. Sim, porque é o que vai fazer funcionar. É o auto-entretenimento. A gente teve um aluno que escreveu um artigão lá pra galera, mano. Um abraço aí. Falando exatamente de você. Se você encara tudo como uma espécie de piada pra você mesmo. E você, sabe, vive aquela piada da vida. Não leva nada muito a sério. Sabe? Não é nada do... Você não é um cara que se insulta. Não é um cara que, sabe... O seu emocional sai, explode. Isso é importante. E olha o calibre. Porque o D.A. e o Edward estão falando pra tacar o foda-se, vou tirar sarro de tudo. Não. Vamos pensar no calibre. É, exato. Boa, D.A. Calibre, galera. Vamos pensar no calibre. Não é pra levar a sério todas as coisas da vida, mas, por exemplo, o seu trabalho é óbvio que você vai ter que levar a sério. Sim, mas pera aí. Mas se você levar a sério... Vamos pegar o exemplo do trabalho mesmo. É. É pra você levar a sério, sim. Mas é pra você desenvolver o seu trabalho com bom humor. Exato. Que é o bom humor da alegria que você tem de estar fazendo aquilo que você teoricamente quer fazer. Exato. Mas aí tem gente que tá... Porque tem gente que leva a sério ao ponto de, sabe, pede o emprego, desaba a vida. Pede o emprego, pula pela janela. Pede o emprego, desaba a vida. Tenta passar a perna no colega ou na colega de trabalho. Isso é levar a sério demais. Fofoquinha no trabalho. Politicar. Não, coisa de colégio, né? Pra tentar... Não, se você for uma pessoa genuína, fazer com bom humor todas as situações do seu trabalho, por exemplo, e amar o seu trabalho acima de tudo e não pensar únicamente no lucro, isso inclui também você acabar com algumas rodinhas. Sim, mas... Nem que seja pra acabar com algumas rodinhas que você criou com alguma coleguinha ou com algum coleguinha de ficar, né, falando, falando, juntar pra falar mal do outro. Gente, vamos acabar com essas merda aí, que isso é merda. Do que você tá falando é total. Porque, por exemplo, a gente fala aqui, e é importante pra esse assunto, é importante que você preste atenção no que eu vou falar. É muito importante que você não esteja nem aí pra se aquela gata vai gostar do que você tem pra falar, do que você, sabe, do seu jeito. É importante que você não esteja nem aí. Você não tá fazendo pela aprovação dela. Só que muito cara pensa, ah, então? Então é pra eu falar coisa que é pra insultar ela. Não! Não é pra você deixar de ser um cavalheiro. Não é pra você deixar de ser um cara legal. É pra você ser um cara positivo e, sabe, levar tudo numa boa. Mas não é pra você ligar pra tudo tanto, ao ponto de você ouvir o não de uma mina e desabar. Ao ponto de você perder o emprego e desabar. Nada nesse mundo realmente é a chave pra você ser inabalável. É a chave pra você lidar bem com aquele não. Então, e assim, e volta tudo também com aquilo que você falou da Maya Angelou, de você criar uma conexão com pessoas e permitir que aquela gata tenha uma experiência com você. Porque a gente vai passar aberturas e cantadas. Só que o que você tá falando esse tempo todo é só uma coisa. Ah, a gente falou de linguagem corporal, de sorriso e disso. É o jeito que você fala. O jeito é mais importante. Preste atenção. Como você fala é muito mais importante do que você fala. E aí? Tá curtindo o podcast? Então vou te dar outra dica. Para você finalmente ter controle absoluto dos resultados que quer na vida. Seja em seus relacionamentos, carreira ou estilo de vida em geral. Sabia que o Like Us Training tem programas e treinamentos para você se melhorar e se desenvolver? A Escola da Paquera e a Fórmula do Texto Proibido vão te ajudar assim como ajudou milhares de alunos. Se liga aí nesse depoimento. O Like Us Training me ajudou muito a entender o universo feminino, a entender comportamentos masculinos. Me deu uma referência de homens positivos e de comportamentos positivos. Numa sociedade onde a gente carece tanto desse exemplo. Então sou muito grato ao mestre Eduardo Ross e a toda a equipe do Like Us Training por ter me possibilitado esses ensinamentos. Tá aí, mais um extraordinário satisfeito. Vamos voltar para o programa aí, vai? É pensar, por exemplo, se você não chegar para abrir uma conversa com bom humor, com espírito de leve, positivo. Imagina se você chega ali com péssimo humor para começar uma conversa. O que você acha que a outra pessoa vai sentir? Como você acha que a outra pessoa vai reagir? Então a forma como você quer dar uma primeira impressão tem que ser algo relacionado com bom humor. Porque, brother, desgraça, todo mundo vai trazer. Todo mundo passa, exatamente. Todo mundo vai trazer. Qual o tamanho do seu músculo interior, da sua musculatura psicológica? Meu, vamos lá. Principalmente notícias e mídias sociais. Por isso que a gente sempre fala. É toda uma merda. Tomem cuidado com quem vocês seguem. Que tipo de mensagem passa para a sua vida? Porque se você segue determinados perfis ou determinados programas, talvez eles passem toxicidade para você. Sim. Essa toxicidade você vai trazer para si e vai passar para uma abertura de conversa e aí que as pessoas se forem. Você está aqui só falando do jeito que você fala. Do jeito que você fala. Que jeito você tem. E a gente está aqui explicando. Tem muito mais a ver com o que está passando dentro de você. Perfeito. E sabe o que é o louco, Deá? Que apesar de... Mano, eu não vou negar. Eu não vou chegar aqui. Você é hipócrita. Falando. Não, não é legal anotar e tal. Eu já saí já para a balada, para rolê, com algumas aberturas anotadas ali no smartphone. Aí vi a mina. Ia lá no smartphone, li a abertura, fala. Pô, legal. Vou usar essa. Vou falar assim, assim, assado. E fui lá. Mas você quer saber de uma coisa? Aquilo, apesar de ter me ajudado lá no começo, quando eu abandonei completamente a estressar ou a sentir a necessidade de eu ter que falar alguma coisa genial para fazer essa abordagem, cara, o meu desempenho subiu demais. Lógico. Subiu demais. Você passou a valorizar o... O jeito que você está falando. O que a gente chama de improviso. É você perceber que, assim como a vida muda, seja de forma lenta ou seja de forma instantânea, pequenas coisas, pequenas situações, você tem que se adaptar e, às vezes, e muitas vezes, aliás, eu acho que sempre, cara, você vai com toda certeza ter de improvisar. Mas, D.A., vamos lá. Sim, isso que é o fluxo natural de uma conversa, por isso que roteiros e cantadas, no geral, não funcionam e não são legais para você ficar decorando. E outra, você falou de toxicidade, D.A. É uma que está aí anotada no quadro. É aquela coisa do que, ah, por que eu tenho que fazer abordagem? Por que não pode ser ela que faz abordagem? Sabe? Uma coisa assim. Porque a gente ouve isso até de alguns dos nossos seguidores, de ouvintes, de alunos. Espectadores. E, cara, assim, vamos falar um pouco da sua capacidade de liderança como é, sim, responsabilidade nossa como homens de fazer abordagem, de chegar, de mostrar atitude, de mostrar liderança, de mostrar autoconfiança. Cara, é responsabilidade nossa, é responsabilidade nossa partir de uma postura de que a gente está interessado naquela gata. De que você está ali, sabe, cruzando o salão para ir lá e conversar com ela. E não aquele cara que fica ali na mão no bolso esperando que, ah, elas não querem direitos iguais, então que elas cheguem. Ah, se ficar misturando as estações em relação ao conceito do que é feminismo, do que é machismo e tudo mais, vai ficar para trás. Vai ficar para trás e vai ter sempre esse pensamento tacanho de, não, é ela que tem que vir até mim. E aí depois fica nas rodinhas perguntando por que é que lésbica tem tanto sucesso com mulheres. Porque elas percebem isso. Porque elas percebem que tem que partir delas. Porque é que um monte de mulher fala que é mais paquerada por outras mulheres do que por homens. Sim, porque elas têm noção dessa atitude, que essa atitude tem que partir de quem está cortejando, para não falar do homem, porque no caso não tem homem ali. Exato. E uma das situações é essa, é você pensar que a mulher, ela tem muito mais facilidade de abrir conversa. Com certeza. Ela tem muito mais facilidade de abordar. Ela tem muito mais, digamos assim, não vou usar a palavra coragem que é pesada, mas é por essa linha. É, mas tem um pouco a ver com isso, porque coragem não é bravura. Coragem é você tomar uma atitude, uma postura que vem do couro, que vem de dentro. Então, tem outra coisa aqui, um outro tóxico que eu queria falar, que é o seguinte, D.A., que existe também uma prática muito boa. A gente estava até falando aqui de exercícios, né? Que é muito bom e é importante. Eu falo no final de cada episódio para aplicar. Aplicar, faça exercício. E quando a gente está falando de abordagens, chegar, puxar papo, é importante que você aplique, que você comece a fazer esse exercício. Vai lá no shopping, conversa com as vendedoras. Quantos vídeos eu falei isso aí, né? Que dá para você pegar e fazer isso aí. E eu vou passar exercícios em outros episódios. Mas, e é, é importante que você faça bastante isso. Só que, sabe, existe uma coisa aqui na comunidade, nos grupos e tudo mais, que é a galera pegando e usando esses abridores de uma forma meio mecânica. Vai, abre ela, conversa com ela dois minutos, pede o telefone, ela dá o telefone, o cara pula fora e já tem o telefone. É o chamado Number Close. Fechou com o telefone dela, porque aí ele já tem a estratégia. Vai para o WhatsApp, começa ali, chama ela para sair e tal, e tal, e tal. Então, assim, a gente está falando sobre você ter contatos, conversa genuína, você genuinamente ter isso, sabe, como prioridade. Porque você simplesmente objetivar o telefone e conseguir um fim de semana, 30, 40, 50, 100 telefones, sabe, quantos relacionamentos genuínos você vai criar com isso? E que foi engraçado, que a minha gata aqui, ela fez um rolê com uma amiga nossa, que você também conhece dela. Foram na baladinha, foram no bar, fazer um rolê, cerveja lá, as minas, tudo. Imagina, né, duas gatinhas na mesa, sozinhas, os caras foram chegando. E ela veio e me falou de um cara que chegou nela e tal, eu não sei o que, que blá, blá, blá. E ela falou que não, não estava interessada, não estava muito ali na, né, pra isso lá. Mas o cara chegou e falou, mas me dá o seu telefone de qualquer jeito. E quando ela ofereceu uma resistência, o cara falou, não, na amizade a gente vai. Aí o cara fez bem, na amizade, vai, pega alguma coisa, tenta alguma coisa, pelo menos com esse pretexto. E ela virou pra mim e falou, ah, pra me livrar dele, eu dei o meu telefone pra ele. Aí o que que aconteceu? No dia seguinte, o cara tá mandando mensagem aqui pra ela. E ela, toda mensagem que ele mandava, ela virava pro lado e falava, meu, você acredita nesse idiota? Tá falando, mandando mensagem, como é bobo, cara, o cara chamando pra sair e tudo. Falei pra ele, ah, eu tenho namorado. Ele, ah, então tá bom, mas aí ele não tá aí e tal, sabe? O cara tentando. Essa é a falta de calibre que a gente sempre fala pra você, extraordinário, extraordinária. Se a pessoa falou que tá namorando, tem alguém, tá comprometida... Não, e outra, D.A.? Tchau, obrigado, valeu, vamos partir pra outra. Porque se você ficar insistindo, né, nessa toxicidade, você não só vai tá sendo carente, pidão, pirrento... Exato, e outra, D.A., é boa, você não tá se valorizando. Perfeito. E eu ainda vou falar... Parece que você tá suplicando, você precisa de uma mulher comprometida pra satisfazer o teu bem-estar. E ainda vou falar de valor, mas se liga nessa, aquela coisa do óbvio que às vezes não tá tão óbvio. Quando você já tem essa missão de abrir, pegar o telefone e pular fora, pra depois você chavecar ela, entre aspas, via WhatsApp, alguma coisa assim, Pensa que o abridor foi nulo, não funcionou e fez nada. Porque quando você pega o telefone dela e você tem que mandar mensagem pra ela no dia seguinte, Ô, gata, tudo bem? Aqui, eu dei a de ontem à noite. Você tá abrindo outra conversa do zero, né? Outra conversa gelada, desconfortável. Cara, você quer pegar o telefone da gata? Começa confortavelmente, fazer o banter, combinar coisa. Pô, você curtiu isso aí, a gente tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. E aí, o telefone vai ser uma barreira logística. Ela fala, pô, a gente tá combinando tanto de fazer coisa, mas eu não tenho nem o seu telefone. Ah, é verdade, toma meu fone aqui, entendeu? É assim que é. Não pra você pedir o telefone pra ela, que é exatamente essa questão que você falou, de ser o pidão, um cara sem valor, um cara que não oferece nada. Não, fuja disso, meu querido, minha querida, porque é vergonhoso alguém chegar nessa situação. Isso não quer dizer que eu seja hipócrita e falo abertamente aqui. Já passei por uma situação dessa. Não exatamente como a desse cara, mas eu tô lembrando eu sendo o pidão, sabe? O carentão, que tá na balada desesperado pra pegar qualquer mulher ali e não tem o mínimo de qualidade, o mínimo de preparo pra isso. Pra galera que tá ouvindo agora, preste bem atenção, porque a gente fala do pidão, do cara que tá ali em cima querendo alguma coisa dela, presta atenção que existe até algo que muita gente faz. Provavelmente você já fez, eu já fiz, assim, na balada, no bar, com linguagem corporal, que a gente chama de pecking. Como é que é aquele bichinho, que muita gente põe em cima da escrivania, que ele desce pra tomar uma água, e ele volta e desce? Sabe aquele cara que chega perto pra falar, aí ele se afasta na hora. Aí chega pra ouvir, aí se afasta depois, sabe? O cara que tá constantemente, chega com a cabeça, afasta a cabeça. Esse é um cara pidão, ele tá pedindo, ele tá, sabe, suplicando com o corpo. Então vamos parar e prestar atenção pra parar de fazer isso. Você tem que tá relaxado, você tem que tá tranquilo. E isso também vai de você ser um cara que tá sendo, sabe, desagradável. Porque isso é desagradável, a gente não percebe. Eu já fiz isso, qualquer um de nós é culpado de já ter feito isso. Então a gente vê, cara, o DEA falou lá no começo, a cantada chula funcionou. Por quê? A impressão que passou foi boa, a linguagem corporal foi boa. Então, cara, se você já tá ouvindo não, logo de cara, se você já chega pra abrir conversa, já chega pra abordar, e já tá vendo, ela sai fora, não tal, você tá fazendo algo de errado, e o algo de errado tá na sua impressão, tá na sua linguagem corporal, e não no que você tá falando pra chegar. Então já é uma boa orientada aí pra galera, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui um pouco de ilustração pra fazer de exemplos. Ilustração no áudio. No áudio, né? Então, você extraordinário, você extraordinário, exerça a sua imaginação a partir de agora, porque, obviamente, não dá pra gente desenhar na frente de vocês agora, mas... Igual linguagem corporal, e vai ser até mais fácil da gente ver isso, falar de sorriso, por exemplo. Você tá ali no bar, tá ali na balada, a gente falou tanto do sorriso, falou aqui, e, de novo, cara, ela te deu um sorriso, te deu uma olhada no bar, ali na balada, vá até ela. Isso é ela. A tua mina não chegou a falar como o cara abriu a conversa, né? Não, não. Exatamente. Eu não perguntei os detalhes, mas com certeza chegou. Essa daí dá uma perguntada, semana que vem a gente traz pros nossos ouvintes aqui, porque é interessante também saber como o cara chegou. Porque, vamos lá, na insistência, né? No sofreguidão, ele conseguiu o telefone, mas, obviamente, ele não sabia o outro lado, e o outro lado era que ela só deu o telefone para se livrar do mala sem alça que estava incomodando ela naquele momento. Por isso que, falando de abertura, falando de abordagem, quando ela te deu contato de olhares, te deu um sorriso, ela já fez a abertura. Perfeito. Você pode chegar lá e falar, oi, tudo bem? Eu sou o DA, como é que é seu nome? Você não precisa chegar e falar alguma coisa, falar uma gracinha, alguma coisa assim. Porque é assim, é essencial que você pegue e tente calibrar realmente, entender a interação. Porque se ela já te abriu, te dando um olhar, um sorriso, cara, pra que ir lá e inventar alguma coisa? Pra que ficar se tremendo com qualquer coisa? Vai lá, conversa, né, cara? Lógico. E pensar sempre no lance de estar sorrindo. E, de novo, o sorriso tem que ser do seu coração. Ele tem que ser da sua alma. Ele tem que partir de dentro, de uma forma positiva, porque a sua linguagem corporal, a sua tonalidade de voz, ou até mesmo o seu assunto... Sim, vamos lá, pra assunto, eu tenho a boa. Tem boa e assunto? Não, porque assim, não vamos dar, assim, exemplos, aberturas e tudo mais, mas parte dessa ilustração, ela te deu o sorriso, você vai até ela. Sim, tem toda uma mecânica e a gente vai explicar em outro episódio. A abertura de observação, fazer uma pergunta, que tipo de pergunta, como que vai chegar, o que que você vai falar pra ela. Mas uma básica, cara, é você chegar e simplesmente fazer um comentário. Você falou, ah, é muito balada, eu cheguei e comentar, ah, o drink que ela tá tomando e fazer um comentário no drinkzinho dela, ah, você tá tomando um sexo on a beat, ah, quer dizer que você é metida, ah, e de repente, quer dizer que você é dessas que toma esse drink, você vê, eu não tô mais na abertura, não tô mais na abordagem, e eu já tô no banter, já tô zoando, já tô brincando com isso aí. Você pode chegar, ah, durante o dia, numa calçada, numa livraria, chegar e comentar alguma coisa, das unhas, do cabelo, do estilo dela, da moda dela, falando dela, né, exatamente como a gente fez, fazer esses comentários, e de novo, que nem eu falei, a abertura pouco importa, porque são só alguns segundinhos, ela fala alguma coisa de volta, pimba, você já entra no flerte, no banter. E dentro desses dois exemplos que o Edward acabou de falar, dois de inúmeros exemplos que existem, é lembrar que nem sempre vai funcionar. Não, claro. Então, o próximo programa, a gente vai falar sobre ansiedade de aproximação, já coloquem na sua cabeça. Vamos lá, o Edward sempre fala, cara, saiam e converse com as atendedoras, seja na loja, seja no supermercado, converse, troque uma ideia. Vocês já vão perceber, já para eliminar a sua ansiedade de aproximação, vocês já vão perceber que nem todas vão ser receptivas. É, exatamente. Tem umas que vão levar o mundo como se o mundo fosse poder, ela já está pensando no retorno para casa, dois busão, metrô, e tem até formas e mecanismos da gente conseguir manipular essa situação também. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de forma genuína do seu coração, de estar positivo, e dar bom dia, e agradecer pelo serviço da pessoa, de qualquer maneira. Quando eu dou bom dia para a minha vizinha, e ela vira e fala, só se for para você, daquele jeito mais rabugente, sabe o que eu faço? Eu dou um sorriso. Ela não está mais assim. Ela está mais suave. Ela, de seis meses para cá, o pessoal que já está há muito tempo aqui no nosso podcast, já acompanha a saga com a sua vizinha. Mas você acha que eu ficava de mau humor só porque ela falava aquilo? Não, saia sorrindo, abria já um sorriso. Imagina. E o que você falou é essencial. Outra ferramenta para você. Ela deu um olhar, deu um sorriso, você vai chegar, chega já conversando como se vocês já fossem amigos. Como se já estivessem conversando, sabe? Já pimba. Entra direto no assunto. Entra direto no flerte. Contato com o olhar é fundamental também para você já fisgar justamente o momento da abertura de conversa. Quem você pode chegar, qual é o momento, perfeito. Olhares é um negócio que a gente vai, vou chegar no momento. Você citou valor. A gente falou de valor, a gente ainda vai fazer o mês de valor social porque é crucial, é essencial você não ser o carapidão. Ah, mas como é que eu vou conseguir, sabe, alguma coisa dela? Não, ela tem que dar. O nome é atração, né? Assim, dar valor significa você não pedir, você não sugar. Sabe, não ser aquele cara que chega fazendo perguntas. E aí, o que você está fazendo? Vem muito aqui? Ah, sabe, o que você está tomando? Essa é a pergunta que não deve ser feita. Sim, o cara que está lá só para extrair informação, o que é isso, o que é aquilo, sabe, fazendo essas perguntas abertas que estão ali só para ou tirar informação ou simplesmente para curtir a presença dela, sabe, conversa vazia. Mano, dar valor significa você oferecer. Eu não estou falando de oferecer drink, chegar oferecendo drink, que isso é um cara suplicativo, né, errado. Mas você ser um cara que oferece, que nem você falou do Maya Angelou, bons sentimentos. Você oferece sua diversão, você oferece seu humor, você oferece sua atenção, você oferece essa positividade toda de qual a gente está tanto falando. Esse é um cara de alto valor, esse é um cara que vai ser muito mais bem recebido. Quero que você pare e pense quando você sai. As pessoas que estão ao seu redor, sua galerinha, sua roda, quanto que a galera está se divertindo? Uma roda quieta e meio fúnebre e macabra. Quanto que as pessoas se divertem ao seu redor? é porque isso é um elemento fundamental, porque isso afeta diretamente como você faz as pessoas se sentirem, como você deixa aquela gata viciada em você, certo? Então, mano, outro hack pra isso, se você vai pra lugares, se você vai num bar, numa balada, e não é o lugar que nem o Deá falou, pô, bar balada era meio tenso e tal, então não vai em bar ou balada, é realmente um pouco tenso. Se não é o seu ambiente, foda-se, não vai. Vá pra algum lugar onde você sabe que você vai se divertir. Se você não se diverte muito num bar, não vai pra um bar. Se você não se diverte muito num café, não vai pra um café. Ache o seu lugar. Ache aquele terceiro lugar. A gente fez o episódio, vai refazer outro esse também, né, cara? Então, é importante, esse elemento de diversão vai ajudar pra aquela naturalidade e tudo mais. Outra, pra abertura, só outro hackzinho importante, apresentação. Aprendi isso com o Barney Stinson no How You Met Your Mother. Tem uma gata aqui do lado, eu chego pra gata e falo, ô, conheceu o DA? Simplesmente, te apresento pra ela. Eu preciso conhecê-la pra te apresentar pra aquela gata? Não. Não, conheça o meu amigo aqui. Simplesmente, apresentação é a melhor forma de você conhecer qualquer pessoa. Se você quer, sabe, se dar bem e rápido com a gata, com certeza, você ser pré-selecionado e ser apresentado por uma amiga, você já tá dentro. Você não precisa abrir conversa, você não precisa passar por aquela tensão, você já consegue muito mais com muito menos, né? Então, outra importante, que a gente tá falando desse social, sorriso, olhar e ser um cara mais social, trabalhar o salão, sabe, essa de, ah, conversar com um grupinho aqui, conversa com outro grupinho ali e simplesmente, sabe, ser quase que um anfitrião e vou falar um pouco disso, mas o hack mais importante que a gente não falou, que a gente falou já bastante disso no passado, remova o objetivo, conversar com ela, com o objetivo de sexo, com o objetivo final de um encontro, vai fuder o jeito que você fala com ela. que é o que o carinha tentou com a tua mina, né? Exatamente. Ele tentou ali qualquer coisa. Eu tô enxergando o objetivo dele e eu nem tô vendo as mensagens, né? Cara, a tentativa dele é válida. Claro, tenta a mina. Ela tá lá ali, supostamente livre. Ok, o lance é a insistência no momento em que ela falou, eu tenho um namorado. Exatamente. Porque muitas comunidades falam que, não, às vezes ela joga aquilo que é pra se livrar do... E cara. Do cara, mas, peraí, então cabe à pessoa mudar o estilo dele naquele momento. Exato. Não mudar o estilo de, ah, agora você é rude. Não, não. É mudar a linguagem naquele momento pra que ele possa o quê? Conversar e fazer com que ela sinta a vontade de dar o telefone mesmo ela tendo namorado. Exato. Outra coisa, é um teste, é um bit shield comum dela chegar e simplesmente falar, ah, eu sou lésbica, ah, eu tenho namorado. Simplesmente pra o cara que tem a intenção de comê-la e mais nada, ah, já fala, ah, tá bom então, tchau. Ou de fazer que nem o cara fez, de tentar de um jeito subversivo dar uma insistida nisso aí. É errado, cara, você, ela vem com esse eu tenho namorado, tudo bem, a sua abertura não tinha nada a ver com como é ela, remova o objetivo. Se você, parece um negócio meio budista, quanto mais você quer alguma coisa, mais difícil vai ser você conseguir. Isso aplica perfeito aí. Então, se você quer muito mulher, cara, passe a parar de querer, passe a fazer por onde, tome as atitudes, aplique o que a gente ensina, que elas vão vir até você. Porque se você ficar querendo, fica no objetivo, fica muito óbvio. Eu enxergo ali, tem aluno nosso que chega e fala, não, como assim, remover o objetivo? Eu quero mulher. Falo, mas mano, e se você querer mulher? Tá dando um jeito na sua conversa, você não percebe esse jeito, mas é que nem o jeito do cara que chegou pra pegar o telefone da minha mina, chegando ali, sabe? Eu tô enxergando o que o cara tá querendo com ela. Fica óbvio, né? Então, outra, hack legal, agir como se você estivesse na sala de casa. Você frequentar lugares e você sair bastante, ser mais social, tá com pessoas, e com certeza, ter esse terceiro lugar que a gente ainda vai fazer, o remake do episódio, pensa quando você tá em casa e sua irmã trouxe a amiga dela, você vai ser tímido com ela? Não, né? A não ser que você tenha ansiedade de aproximação, que aí é pra outro episódio. Mas normalmente, pô, chega alguém na sua casa, tipo, e aí? Quem é você? Sério? Amiga da tal? E aí e tal? O que você faz? Você vai conseguir falar com ela muito mais à vontade. Você vai ser um anfitrião. Ah, num bar, numa balada? Que tal quando é o seu aniversário? E você tá dando o aniversário ali. Você não é o cara que tá falando com todo mundo? Pô, e aí e tal? Fala cinco minutinhos aqui, pula ali. Então, todo mundo conhece essa experiência de você ser um anfitrião, de você ser esse cara social que pula daqui e ali. Pensa quantas aberturas você faz. Pouco importa. Você nem tá abrindo, às vezes. Já tá chegando falando, e aí? Simplesmente, né? Oi, e aí? E aí, como é que tá tudo? E, então, é importante. Outro detalhe, barbalada, pista de dança, música alta, você nem precisa fazer abertura. Sua linguagem corporal, seus olhares, é aquilo. Porque, meu, mulher não quer que ninguém emberre no ouvido dela, né? Não, mano. É troca de olhares, é dançar. Você pega, sabe? Eu adoro aquela abertura de ela tá dançando. Você pega e estica a sua mão, ela dá a mão, você vai e dá aquela giradinha nela de dança. Então, cara, isso já é, sabe? Você usar a sua linguagem corporal pra abrir. Isso já não é necessariamente aquela abertura, aquilo que a gente tá falando. Mano, interpretar papéis foi uma boa também. Eu lembro uma abertura que eu fiz com uma gata que a gente estava no rolê. Chegou um cara, falou uma puta de uma tosquerice pra ela, veio com uma cantada mega chula, ela deu um não pro cara, o cara saiu andando tipo com o rabo entre as pernas e eu virei pra mina e falei, mano, foi péssimo fazer isso. Você é fria demais. Esse cara era perfeito. E eu lembro, ele falou um negócio mega horroroso, mas eu comecei a zoar falando, meu, ele claramente era perfeito pra você. Não, vamos lá, desculpar tudo. Aí ela, ai, não, comecei a flertar, a gente conversou, tal, hoje em dia, né, uma amiga que eu acabei pegando é uma amiga lá. Então, mano, chegar com esse nossa, que frieza, que já é banter, já não é nem abertura. Outra, só pra finalizar, técnicazinha, você pode usar hoje quem tá ouvindo. Os três olhares. Falei já em vídeo, nos YouTubes, né? Você vai no bar, na balada, vê aquelas gatas, elas tão numa rodinha, conversando entre si, fechadinhas, olhando pra baixo, olhando pra dentro da roda, isso aí não é a gata ideal pra você chegar, não é a pessoa ideal pra você chegar. É o olhar tipo 1 que eu falo, você tem chances, baixas, 33% de dar certo. Agora, se você tem, olha como olhares e linguagem corporal é importante, se você quer, se você tá olhando, vê a gata, ela tá com a cabeça levantada, olho na porta, escaneando ali o salão, você pode chegar porque ela tá sinalizando com o corpo dela que ela quer que alguém chegue, você pode chegar e conversar com ela, você tem ali 66% de chance. Agora, se ela tá com a cabeça levantada, olha pra lá, olha pra cá, escaneou, travou olhares com você, ainda te deu um sorriso, aí, meu irmão, 99% vá até ela naquela hora, não até o banheiro, né? Nada disso, vai e faz a... Nem a abordagem, já chega falando oi, tudo bem. Só uma última, D.A., sinestésica, chegar pegando, chegar pegando, boquinha de carnaval. Isso aí é vergonhoso. Sabe o que é engraçado, D.A.? Eu acho que o chegar pegando, ele pode funcionar esquema boquinho carnaval, contanto que a atração inicial, você já trocou olhares, já ganhou sorriso, às vezes é uma coisa assim, pode funcionar, mas a gente não aconselha, né? A gente sempre aconselha a vocês nunca encostarem, a não ser que a movimentação do papo lhe permita, por exemplo, encostar com a palma, com as costas da mão. Sim. Costas da mão. De você fazer escalação. No braço. Exato, escalação. Tipo, meio que empurrando. Pegar o antebraço dela com a mão. Pegar, você pensar, mão aberta, não funciona em nenhuma situação. Vai ser muito intimidador. Das primeiras, nas primeiras situações ali do papo. Se você tiver bastante experiência e calibrar bastante, às vezes você vai saber o momento de fazer isso. Já estamos falando de uma pessoa que já tem em mente o lance de que ele vai ter que improvisar. Certo. Ele já tem esse gatilho na sua mente. Já, já. É abordagem, abrir conversa e manter essa abordagem, manter essa conversa é improviso. Sim. Mesmo eu sabendo que, de certa forma, tem um jeito, um mecanismo para isso. Exato. Mas ele vai sempre improvisar. Agora, escalação sinestésica nós vamos falar também. Vamos, vamos. E prestar atenção. Escalação sinestésica é importantíssima. A gente ainda vai falar de escalação sinestésica, de entrada direto e indireto, que tipo de game. Isso aí vai chegar para o próximo episódio aí. E também até fazer aqueles drive-by, como a gente usa a linguagem corporal. E só para finalizar, D.A., que tal a facilidade de você chegar a fazer abordagens, conhecer mulheres na balada, quando você já é pré-selecionado? Se você é o cara que já chegou com três mina. É outra coisa, né? Já dá para chegar com... E aí? Simplesmente, né? É isso que a gente quer de você aí do YouTube. Seja mais social, né? Do YouTube, do Spotify, do iTunes, do Deezer, Google Podcast, do Spreaker. Um abraço a todos os extraordinários e extraordinárias. Com certeza. A gente quer que você seja exatamente isso. Já seja pré-selecionado ou pré-selecionada ao chegar na balada, no bar, na livraria. Tudo é um conjunto, né, Daniel? Meio cringy. Pense nas diversas situações que você tem na sua vida. Pense também que a gente está no Instagram, no TikTok, Telegram. Temos um grupo no WhatsApp também. Estamos no Facebook. Kawaii, um abraço para todos vocês. Sigam a gente também em todas as plataformas Like Us Training, que também está no www.likeustraining.com.br. Lá temos os cursos, temos os treinamentos, Escola da Paquera e a Fórmula do Texto Proibido. Muito bem. Lá também tem o blog e a gente vai seguindo esse mês de setembro com abrir conversa barra abordagem. Com certeza. Está tudo reabrindo, agora abra as conversas, né? A partir de agora, com responsabilidade. Com responsabilidade, sem chegar muito junto, né? Fiquem espertos com determinadas ondas. Sim. Tem que pensar a médio prazo, que é o quê? Não dá para ainda aglomerar. É. Não, e chegar juntinho para falar. Não dá para fazer essas coisas ainda, galera. Vamos calibrar. Calibrar. Hoje, por exemplo, as mulheres estão querendo muito mais os homens que já estão vacinados do que os que não estão vacinados. É se ligar nessas situações. Exato. Não estou querendo fazer apologia a tomar a vacina. Cada um faz o que bem entende. Sim. É só pensar que essa já é uma barreira para a pessoa conquistar alguma gata. Muito bem. Pensar que é improvisação essa vida. Semana que vem, ansiedade e aproximação. É isso aí, galera. Até semana que vem, com esse mês de abordagens e abrir conversas, ansiedade de aproximação, vai aí, vai, vai abalar, né? Um abraço aí para todo mundo. Um abraço, DEA, para vocês aí que já nos acompanham. Sabe, se você quer que essa mágica aconteça, quer os resultados, faça o melhor para aplicar o que você aprende aqui. Falou. Obrigado. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nosso...